Olá, colegas advogados. Eu estou sempre por aqui, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, e neste momento, com muito prazer, com muita honra, eu estou emprestando o meu nome, eu estou disponibilizando o meu nome, a minha história de vida, para que os senhores façam avaliação, neste momento, desta eleição do 5º Constitucional da OAB. Colegas, eu sempre fui envolvido na defesa das causas sociais. Eu fui presidente de uma associação de combate às drogas, eu fui presidente de uma associação de proteção aos condenados, uma associação de nível nacional e internacional, eu fui presidente da Associação dos Pais de Alunos do Estado do Ceará, combatendo o abuso das mensalidades escolares, eu criei o Troca-Troca de Livros aqui no Estado do Ceará, com repercussão em todo o Brasil, e criei também o Movimento Contra as Pichações na cidade de Fortaleza. Um detalhe interessante é que essas associações que eu presidi, que eu tive a honra de participar, elas não receberam recursos públicos nenhum, como também não cobrou mensalidades ou anuidade dos seus associados. Colegas, o que eu fiz nessa associação, nós fizemos com a colaboração das pessoas, de forma espontânea, trabalhando e pagando para trabalhar. Eu não estou aqui me vangloriando de ter feito alguma coisa, de ter feito alguma coisa em alguma associação, cobrando dinheiro dos associados, montado em cima de uma estrutura rica, comercial, com bilhões de reais. Não! Os nossos projetos sempre foram projetos com esforços próprios, inclusive sem receber ajuda pública. Essa é a minha história de vida. É uma história de luta. Por isso que eu estou aqui me dispondo como candidato a desembargador pela vaga da OAB, pelo quinto constitucional da OAB, como um advogado militante. Eu tenho propostas e estou no Facebook. Analise. Analise a minha história de vida. O meu nome é Luiz Antônio Lima. Eu sou advogado igual a você.